Confie em alguém, quer ir rápido? Vá sozinho, quer chegar em algum lugar? Vá acompanhado. E uma coisa importante é o seguinte, Giovanni, eu não tenho ninguém que eu possa confiar, então eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão, se você não tem ninguém que você possa confiar, será que você é confiável? Fica a reflexão. O quinto princípio é a reciprocidade, e a reciprocidade ela vai te agregar muito, vai agregar muito a sua vida. É o famoso ditado, faça o bem sem ver a quem. Então, dê algo antes de pensar em receber qualquer coisa. A sua riqueza não é medida pelo que você tem, mas sim pelo que você é capaz de doar. O sexto princípio é inspire-se, esteja aberto às suas intuições, ao seu feeling. E quando isso acontecer, haja, não fique planejando, calculando, haja. Se inspire para ser feliz, se inspire para crescer profissionalmente, se inspire para se apaixonar, se inspire. O sétimo princípio, que eu gostaria de passar hoje para vocês, é o seguinte, seja interessante e amigável. A sua personalidade vai determinar as pessoas que você tem no seu ciclo social, e as oportunidades que aparecerão para você. E nesse sétimo princípio, eu gostaria que você fizesse algumas perguntas para você mesmo, e desse as respostas você mesmo. A primeira é o seguinte, como as pessoas te veem? O que você agrega à vida dessas pessoas? Elas acreditam na sua palavra? Elas te admiram em algo? Você sente que há uma admiração por você em algo, em algum ponto, em alguma questão? O que você acha que você representa para essas pessoas? E a última, que eu gostaria que você fizesse essa pergunta e respondesse, é como você se vende? Qual é a primeira impressão que você passa quando alguém te conhece? É interessante esse sétimo princípio, porque eu não quero aqui que você ache, porque parece até uma incoerência com o que eu falei no terceiro vídeo. Mas não é, eu não estou aqui querendo que você se preocupe com a opinião dos outros. Eu quero que você reflita sobre o que você representa para as pessoas. Se inscreva em nosso canal, divulgue, seja extraordinário, seja bem-vindo.